Um homem de 33 anos que conduzia uma motocicleta pela avenida Calda Júnior, no bairro Três Vendas, no início da noite desta sexta-feira, morreu em uma colisão frontal com outra motocicleta. A vítima trafegava sozinha e voltava do trabalho no momento do acidente. Na outra motocicleta, envolvida no acidente, estava um casal de 24 e 21 anos. Eles foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Santa Teresinha. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A Brigada Militar isolou o local até a chegada da perícia. A Polícia Civil vai investigar como o acidente aconteceu.